Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Espero que muito bem! Olha só, na nossa aula de matemática de hoje o tema é divisão por três, isso mesmo. Nós estivemos vendo nas últimas aulas ou na aula anterior divisão por dois, algumas atividades estivemos realizando juntos e hoje divisão por três, tá bom? Então abra você o livro na página 138, livro módulo 3, páginas 138 e 39. Vamos aí observar a imagem e realizar algumas atividades juntos, ok? Vem comigo então, vamos lá! Nós temos aí essa imagem de um senhor que está na fase adulta, idoso, idosa. A fase adulta, idosa, já é um idoso, não é mesmo? Então observe aí que este senhor, que se chama Jonas, é um artesão, veja o que ele está pensando. Utilizando blocos de madeira, que sobraram, eu vou construir outros bonecos como este. Então olha só, ele construiu aí um bonequinho que está em suas mãos e sobraram alguns blocos de madeira, né? E ele está pensando em construir alguns outros bonecos com estes blocos. Lembrando que, crianças, importantíssimo, a reutilização de materiais na construção de brinquedos ajuda a preservar o meio ambiente, certo? Então vamos pensar nisso. Sempre que vocês tiverem aí algum material que se pode reciclar e fazer algum brinquedo com eles, nós temos aí uma variedade de páginas na internet que ensinam também a realizar brinquedos com materiais recicláveis, né? Então vamos lá, para a seguinte situação, olha só. Para determinar a quantidade de bonecos que o Jonas vai construir, nós dividimos a quantidade de blocos de madeira que estão sobre a mesa. Vocês viram aí a quantidade de blocos de madeira? Contem aí, por favor, certo? Pela quantidade de blocos utilizados em cada boneco. Vocês perceberam a quantidade de blocos que foi utilizado para construir esse boneco que está na mão do senhor Jonas, o senhor artesão? Então, ou seja, nós vamos ter que pegar estes seis blocos que estão sobre a mesa e dividir por três. Isso mesmo, são três bloquinhos que foram utilizados para fazer o boneco. Então vamos efetuar esse cálculo utilizando a régua? Observe aí, vai aparecer para você a imagem e você também tem a imagem aí no texto, não é? Nós temos uma régua aí de sete centímetros e nós dividimos em duas vezes, contando de três em três. Então nós temos a primeira seta que vai de zero a três. Então nós temos um, dois, três centímetros. E depois nós temos a segunda seta que vai de três a seis. De três a seis nós teremos mais três centímetros. Vamos contar? De três a seis. Três, quatro, cinco, seis. Viram? Contamos então mais três centímetros. Ou seja, nós teremos então a seguinte divisão. Três dividido por dois, certo? Portanto, o Jonas vai construir mais quantos bonecos? Um, dois bonecos, isso mesmo, com os blocos que sobraram. Lembrando aí vocês que esta profissão de artesão é o indivíduo que pratica a arte ou ofício que depende de trabalhos manuais, certo? São as pessoas que fazem trabalhos manuais, são chamados de artesãos, tá bom? Então ao efetuar este cálculo de seis dividido por três na régua, nós vamos verificar quantas vezes o três cabe dentro do seis, ok? Viram aí? Dentro da régua, quantas vezes o três coube no seis? Foram duas vezes, por isso seis dividido por três é dois. Vamos praticar? Então vamos, vamos lá crianças. 139, nós temos aí, olha, de maneira semelhante à representada na página anterior, efetue as divisões utilizando uma régua. Então pegue aí a sua régua. Nós vamos ver quantas vezes cabe determinado número, segundo o que a questão está nos pedindo. Por exemplo, na questão número um, na questão letra A, perdão. Na questão letra A, nós temos três dividido por três. Ora, aí na régua você consegue perceber que três dividido por três, você vai contar o três na régua somente uma vez. Três dividido por três, então, é um, ok? Vamos lá, na letra B. Nove dividido por três. Pegue a sua régua, conte de zero a três, depois de três a seis, e depois de seis a nove, certo? Vocês vão ver que o três coube aí, nos nove centímetros, três vezes, não é? Isso significa que nove dividido por três vai dar três, certo? Na letra C, é o mesmo cálculo. Quinze dividido por três. Vocês vão contar aí na régua de vocês e vão ver que quinze dividido por três, o quinze vai caber três vezes aí. Cinco vezes, perdão. Cinco vezes, certo? Então vamos lá. Nós vamos contar cinco, dez, quinze, não é? De cinco em cinco aí na régua. Então isso significa que quinze dividido por três é cinco, certo? Da mesma forma com dezoito. Então pegue aí dezoito centímetros, dividido por três vai dar seis. Vamos contar aí na régua? Então conte de três em três, certo? Vocês vão contar três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, certo? Então nós contamos seis vezes. Vocês viram aí quantas vezes a professora levantou o número três? De três em três, contando aí na régua, neste mesmo modelinho que nós tivemos na questão anterior, utilizando a régua, nós vimos que coube seis vezes. Então significa que dezoito dividido por três é seis. Vinte e um dividido por três, consegue fazer porque a sua régua deve ter trinta centímetros, tá bom? Trinta centímetros. Vinte e um então dividido por três, nós vamos ver quantas vezes aí cabe o número três. E nós vamos observar que o três, contando do zero ao três, do três ao seis, do seis ao nove, certo? Vocês vão contar aí até encontrar os vinte e um centímetros. Vocês vão contar sete vezes. Significa que vinte e um dividido por três é sete, certo? E a última letra F, vinte e sete dividido por três, nós vamos ver quantas vezes cabe aí o número três, certo? Então vocês vão fazer novamente a mesma contagem de três em três, zero pra três, três pra seis, seis pra nove. E assim por diante, sempre contando de três em três centímetros. Faça este exercício, tá bom? A letra F eu não vou dar a resposta pra vocês, certo? Então vocês farão aí, vão contar de três em três pra ver quantas vezes o vinte e um cabe aí nesta régua, certo? Vocês vão perceber que não é tão difícil assim encontrar a resposta. Faça aí o mesmo exercício, tá bom? O vinte e sete, perdão, a letra F. Quantas vezes o três, o vinte e sete, cabe aí na régua contando de três em três, tá bom? Então vamos lá. Na número dois, a imagem representa a vista superior de uma sala de aula. Preste bem atenção, tá? Pra ver aí os aluninhos, esta é uma imagem, vocês se lembram que imagem é essa? Uma imagem vertical, é como se nós estivéssemos olhando de cima pra baixo. Observe como as carteiras estão organizadas e complete o que se pede. Nós temos aí a linha e a coluna, não é? Estivemos estudando sobre linhas e colunas, aqui pelas videoaulas e também em sala de aula. Quantos alunos há nesta sala de aula? Se você se lembra como é que nós estivemos estudando e fazendo as atividades, multiplicando as linhas, o número de linhas pelo número de colunas, vocês vão conseguir fazer este cálculo tranquilamente. Ora, se eu tenho, vamos contar as linhas, tá? Uma, duas, três, quatro linhas, vai aparecer aqui pra vocês também a imagem, viram aí? Eu tenho quatro linhas, mas tenho também uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas, ok? Então, isso significa que eu tenho quatro linhas quatro vezes, quantas colunas eu tenho? Contamos seis colunas, não é? Então, este é o cálculo. Quatro vezes seis, igual ao total de alunos que nós temos aí na sala, ok? A quantidade de linhas é quatro, a quantidade de colunas é seis, igual a, se vocês já contaram aí o número de alunos, vocês perceberam que quatro vezes seis, então é vinte e quatro. Lembrando aqui, crianças, que quem tem tabuada em casa é pra começar a estudar a tabuada, certo? Vamos estudar a tabuada e eu trarei a tabuada também para a sala de aula pra que nós possamos estudar também em sala. Você que está em casa, já pode começar a fazer os estudos da tabuada diariamente, tá bom? Então, nesta sala há vinte e quatro alunos, complete aí, porque nós estamos fazendo juntinhos aqui a atividade, complete todos os espaços. Então, vamos aí, crianças, para a seguinte questão, a questão letra B, certo? A professora organizou grupos com três alunos cada, certo? Contando aí com estes alunos que nós acabamos de encontrar aí nesta sala de aula, certo? Nós contamos vinte e quatro alunos e ela organizou grupos com três alunos cada. Quantos grupos foram formados? Um, nós temos vinte e quatro alunos e sabemos que em cada grupo tem três alunos. Como é que nós faremos essa divisão? Divisão por três. Um, ora, se nós temos vinte e quatro alunos na sala de aula e a professora separou grupos de três, Então, nós podemos fazer essa divisão da seguinte forma, vinte e quatro dividido por três, isso mesmo. Quer pegar aí o material, é, o material concreto? Eu sempre dou a sugestão para vocês pegarem o conjunto de lápis de cor, pegue o conjunto de lápis de cor, coloque vinte e quatro lápis, divida em três grupos, é, divida os grupos aí, é, com três lápis, e vamos ver quantos grupos nós encontramos. Fizeram aí? Pause o vídeo, faça essa atividade, faça essa atividade e aí nós vamos encontrar aí a quantidade de grupos, certo? Eu vou deixar a quantidade de grupos para vocês darem a resposta, certo? Então, hoje, olha, eu deixei a letra F da questão número 1 e a letra B da questão número 2, para vocês fazerem aí sozinhos. Utilize o material concreto. O que é material concreto? O material que a gente pode tocar tampinhas, o conjunto de lápis de cor, e faça aí esse cálculo. Pegue os vinte e quatro lápis e vá dividindo em grupinhos de três. No final, vocês vão encontrar o resultado. Quantos grupos de três, esses vinte e quatro alunos, é, formaram? Quantos grupos de três? Então, esta vai ser a resposta do cálculo aí da letra B. Vinte e quatro dividido por três, tá bom? Não vou trazer aqui a resposta para vocês. Eu gostaria que você, aluno que está em casa, que não está vindo presencialmente, fotografasse e enviasse para a gente. Os alunos que estão vindo presencialmente, semana sim e semana não, eu estarei olhando aqui na sala de aula, ok? Eu e professora Lili. Então, por hoje é só com as aulas de, com a aula de matemática, com divisão por três. Não se esqueça de estudar a tabuada de multiplicação de dois, três, quatro e cinco, certo? E nós, com o estudo da multiplicação, vocês vão ver que a multiplicação está ligada à divisão e tudo ficará mais fácil. Todos os cálculos que vocês forem fazendo ficará de mais fácil resolução, certo? Beijinho para vocês, por hoje é só. Tchau, tchau. Continuem se cuidando.